E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz! É o seguinte, hoje eu trouxe mais um conteúdo aqui pra atender os iniciantes na sanfona, tá? E uma das coisas que os iniciantes da sanfona têm mais um pedido nos comentários dos vídeos tem sido sobre juntar as mãos, como juntar as mãos, né? E juntar as mãos à sanfona não é uma coisa tão simples, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? A questão é que nós temos que praticar exercícios pra isso, né? Porque é uma questão de coordenação motora. Nós precisamos ter coordenação entre as duas mãos, adquirir isso pra poder conseguir juntar as mãos, tá bom? E nós vamos falar desse assunto hoje. Mas antes eu te peço que se inscreva no canal, tá bom? Ative as notificações. E se você não é inscrito, só tá faltando você. Se inscreve aí, ajuda a gente e acompanha esses conteúdos que estão sendo semanais. Toda semana tem conteúdo bacana pra você, tá bom? E vamos pro conteúdo! Vamos lá! Como juntar as mãos, Osmar? Como eu tava dizendo, juntar as mãos é um conjunto de exercícios, um conjunto de coisas que a gente precisa fazer pra conseguir juntando as mãos, né? Juntar as mãos na sanfona tem várias formas, né? Ou seja, fazer uma escala junto. Ou seja, um ritmo, né? Seja qual for, seja uma escala junto, seja um ritmo, nós precisamos praticar exercícios e entender o mecanismo da música, o mecanismo rítmico, né? De tudo. Como funciona tudo. Mas hoje, lógico, eu não vou conseguir tratar desse assunto. É um assunto muito amplo. São muitos exercícios, são muitas situações que a gente precisa ver. Mas eu vou trazer um exercício aqui pra você, tá? Não tem escala, é um exercício rítmico, tá? Pra você conseguir ganhar coordenação entre a mão esquerda e a mão direita. Isso é mais ou menos como andar de bicicleta, né? Quando a gente tá aprendendo a andar de bicicleta, é tudo muito difícil. Você tem que pensar no guidão que você tem que manter ele reto. Você tem que pensar na pedalada. Você tem que pensar no buraco que tá na tua frente. Você tem que pensar onde tá o freio. Você tem que pensar no equilíbrio, manter o equilíbrio ali. Mas depois que você aprende, tudo isso fica automático. Você não pensa mais nessas coisas. Você não pensa mais no equilíbrio, nem na pedalada, nem no freio. É automático, né? Teu cérebro já faz todos esses cálculos sem você ficar dando ordem pra ele fazer isso. Então é mais ou menos isso que funciona quando a gente tá tocando a música, mão esquerda, mão direita. Já tá no automático. O cérebro já sabe o que fazer. Não precisa ficar dando ordem, né? Então é isso aí. Nós vamos agora aprender um exercício rítmico pra você começar a desenvolver essa coordenação motora entre as duas mãos, tá bom? O que eu preciso que você faça? O que eu vou fazer aqui é você copia e cola aí. Só isso, tá bom? Nós não vamos usar a escala. A gente só vai usar... Pode pegar o Dó maior no baixo. Dó fundamental, tá? E anota Dó no teclado. É a única coisa que a gente vai usar, tá bom? O que eu quero que você faça? Só repita o que eu vou fazer, tá? Vamos primeiro estabelecer uma rítmica pra isso, tá? Pode contar assim, um e dois, tá? Um, dois. Um, dois. Faça isso aí você também. Um, dois. Um, dois. Até mais devagar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Esse ritmo tem que ser constante, tá bom? Não fica variando, não. Primeiro passo que você tem que entender. A gente não pode ficar variando, tipo... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá? Mantenha uma pulsação constante. Um, dois. Um, dois. Agora, adicione o baixo nisso, tá bom? Contando junto com o baixo. Olha só. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Feito isso, vamos tocar no teclado agora uma nota no teclado, uma pulsação no teclado pra duas pulsações no baixo. Entenda isso. Olha só. Um, dois. Entendeu? Eu mantenho uma nota no teclado pra duas pulsações no baixo. Olha só. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Beleza? Praticado isso. Copia e cola isso aí. Agora vamos pro próximo passo. Próximo passo, você vai tocar uma nota no teclado pra cada nota no baixo. Tá bom? Fica assim. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Beleza? Não importa o dedo que você tá usando aqui não, tá? Não se prenda a isso. Feito isso, nós vamos então pro próximo passo. Próximo passo, a gente vai aumentar um pouquinho a divisão rítmica aqui do teclado, tá? Nós vamos tocar duas notas no teclado pra uma nota do baixo. Ok? Vamos lá. Fica assim. Um, dois. Ok? O que nós fizemos aqui? Nós tocamos uma nota junto com o baixo e tocamos uma no intervalo. Uma nota com o baixo e uma no intervalo. Tá? Um, dois. Copia e cola isso. Pratica aí. Próximo passo. Agora nós vamos aumentar um pouquinho mais a dificuldade no teclado. Mantém uma nota por tempo, por pulso aqui no baixo. E nós vamos tocar agora quatro notas no teclado pra uma no baixo. Tá bom? Vai ser assim. Um, dois. Ok? Não sei se você percebeu, mas aumentou o grau de dificuldade, tá? E eu mudei uma coisinha aqui. Eu tava usando um dedo só. Agora eu tô usando quatro dedos aqui, tá? Eu saí do dedo... Só pra você entender. Eu saí do dedo quatro, três, dois, um. Na mesma nota, tá? Se você sentir dificuldade disso, tá? Pode usar um dedo só. O importante é você tocar quatro notas pra uma aqui. Tá bom? Pode fazer assim, ó. Mais devagar. Um, dois. Ok? Mas pensando na coordenação motora, eu aconselho você a usar os quatro dedos aqui, tá? Partindo do dedo quatro. Vai ser muito legal. É um exercício isso aqui, tá bom? E é isso aí. Depois de todos esses passos feitos e assimilados, nós vamos juntar todos agora. Preste bem atenção. Primeiro passo foi a gente tocar a pulsação aqui no baixo, né? Depois nós adicionamos uma nota no teclado pra duas no baixo. Depois nós adicionamos uma nota no teclado pra cada baixo. Tocando junto. Depois nós adicionamos duas notas no teclado pra uma no baixo. Depois quatro notas no teclado pra uma no baixo. Tá bom? Assimilou bem isso? Agora nós vamos tocar tudo junto, tá bom? Fica assim. Um, dois. Simples, né? Pratique isso, tá bom? Vamos fazer de novo. Um, dois. Osmar, pra que que eu tô aprendendo isso? Eu só quero tocar uma vaneira, tocar um shot. Vou te explicar, tá? Isso aqui é a divisão rítmica que eu acabei de passar. Nós tocamos aqui um exercício de mínima, um exercício de semínima, um exercício de colcheia e um exercício de semicolcheia, né? Não precisa você entender o nome delas, mas nós tocamos tudo isso. Isso aqui tá inserido dentro da música, né? Toda vez que você vai tocar uma música, ela tá dentro... A música, ela tá inserida dentro de um compasso. Seja dois por quatro, né? A gente pode contar aqui. Um, dois. Pode ser um ritmo de três pulsos, né? Um, dois, três. Que é o caso do chamomé, que é o caso da valsa, da rancheira, né? Pode ser um ritmo de quatro tempos, que é o caso da música sertaneja, né? Um, dois, três, quatro. Não importa. Todos esses elementos, os ritmos que nós fizemos aqui, nós vamos usar em qualquer música. Às vezes você vai estar tocando uma escala no teclado, que você tá tocando uma nota por tempo no baixo. Às vezes você tá tocando uma escala que é duas notas por tempo. Às vezes quatro notas por tempo, entendeu? Então, a música, ela tem isso. Às vezes ela tá tocando mais rápido no teclado, uma escala mais rápida, uma escala mais lenta, mas sempre obedecendo uma pulsação do baixo. Então, se você não entender isso, não praticar esse exercício, não assimilar essa ideia, dificilmente você vai conseguir juntar as mãos. Porque a música é feita de três elementos. Melodia, harmonia e ritmo. Então, nós temos que assimilar a parte rítmica, senão a gente não vai conseguir entender nada e a gente só vai ficar tocando um emaranhado de notas sem sentido. Se você tá tendo dificuldades pra juntar as mãos, às vezes tá faltando isso aqui, entender esse princípio, tá? A música, ela é matemática. É muito importante que você compreenda a matemática da música, senão você não vai conseguir juntar as mãos. Você só vai tocar um emaranhado de notas sem compreender onde elas estão encaixando certinho. A música é isso, né? Uma nota que encaixa com a outra, às vezes você vai dobrar isso, às vezes vai desdobrar, tá? Então, esse exercício é pra você começar a assimilar isso. É o primeiro passo pra você juntar as mãos e pra você conseguir tocar um ritmo. Às vezes você não tá conseguindo tocar um ritmo, você até faz um ritmo no baixo, mas não consegue encaixar as notas no teclado. Às vezes tá faltando compreender esse conceito da matemática rítmica, da música, ok? E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E se você não entendeu alguma coisa aqui, deixa nos comentários, tá bom? Que eu vou tentar esclarecer. Vou trazer mais conteúdos relacionados a isso, tá? Relacionados à parte rítmica. Espero que você tenha entendido, tá? Mas é isso aí, não tem como. Se você... É muito legal a gente sair tocando, né? Sair tocando bonito, tocando um monte de música, mas a gente precisa entender essa parte rítmica de novo, senão a gente não vai sair do lugar, tá bom? E é isso aí, espero que você tenha ficado até aqui, tá? Confere de novo se você é inscrito no canal. Se não se inscreveu ainda, só tá faltando você, tá bom? E toda semana tem conteúdos como esse aqui e muitos outros. E é isso aí, um forte abraço.